Vamos receber dois grandes talentos dessa geração da música, que estão provando mais uma vez que a inventividade da música nordestina tem sempre o poder de conquistar o Brasil inteiro. Talentosos, gente fina, adoram os dois. Um já é freguês aqui e vem sempre, foi até, ganhou a melhor música do ano, no Melhores do Ano passado. Senhoras e senhores, João Gomes e Vitor Fernandes, no domingo! Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. E chamas, só o rei Cartão. Longe de casa, siga o roteiro, mais uma estação. E a alegria no coração E a alegria no coração E a saudade no coração E a alegria no coração E a alegria no coração E a alegria no coração